Depois, depois de fazer 800 vídeos ruins pra esse canal, eu decidi tomar vergonha na cara E tô fazendo um vídeo ruim de alguma coisa que eu gosto Limbo, ó Atenção aos detalhes, tá tudo preto e branco aqui no cenário, o cara tem um cuidado com o audiovisual, né mano Absurdo, é um, mano, isso é foda pra caralho Esse aqui é Limbo, se você não gosta de Limbo, ah, vai ser brincadeira, desculpa Foi um pouco agressivo aqui, peço perdão Aqui vai ser um vídeo meio longo, né, eu quero deixar fazer uns vídeos de alguma coisa que eu De alguns jogos que eu curto, pra ter no meu canal gravadinho E eu quero fazer um vídeo diretão de Limbo E é isso, se você não conhece Limbo, aqui tá o vídeo de você Aí você vai assistir, ou não tá bem, tudo bem se você não quer assistir Você vai embora, vai ser foda, brincadeira Que isso, mano, tá muito, tá muito agressivo aqui Não, mas se você gostar, você fala que aí eu faço de ensaio A história do garotinho que acorda no meio da floresta Ele mesmo, ele acordou na floresta E aí a vida dele nunca mais foi a mesma Será que eu vou lembrar de tudo mesmo, de tudo Porque faz muito tempo que eu não jogo Eu acho que eu joguei quando saiu E eu joguei em live até, milhões de anos atrás Não sei se eu vou saber Ah lá, mano, o cara vai saber de tudo mesmo Ele sabia do primeiro puzzle Isso pega Na real, eu achei que ele podia soltar a corda e pegar lá embaixo Ele é muito ruim Não tenho culpa se ele não tá a par da minha velocidade de jogar Eu tô jogando de fone E eu tô ouvindo uns barulhos que eu não ouvi antes Quando eu joguei pela primeira vez Eu acho que eu tô ouvindo um barulho de sapo Tá ouvindo um quick? Ah, um quick Eu não sei se é barulho de sapo na real Eu vi poucos sapos na minha vida Não tem muito sapo na minha cidade Pelo menos onde eu moro não tem muito sapo Acho que eu vi poucos sapos Eu acho sapo bonitinho, eu gosto de sapo Eu não ouvi isso, mano Nunca ouvi isso nesse jogo Jogar de fone é outra experiência Se bem que eu tô com fone de celular, mas Coloquei aqui Ah, tem que pegar o barquinho E aí o cara sabe muito exatamente Cada movimento que ele tá fazendo aqui, velho Não tem pra ninguém Olha aí Vai ser speedrun isso aqui Achei que ia ser um vídeo longo Ia ser um vídeo dois minutinhos Você tá louco, olha lá E o sapo tá Tá mandando Eu tô ouvindo grilo agora Agora eu não sei se foi na minha casa Olha o que temos aqui Armadilhinha, né? Tirou Mano, o cara não Eu ia falar que eu ia conseguir na real Mas aí a gente calculou um pouquinho errado Tirou a armadilha Epa, cá pulou Epa, cá pulou, mano Caralho Aqui vai ser speedrun mesmo a bagulha Aqui Ah, aqui já sei Aqui já sei Aqui já sei Tem que botar Vem pra cá, limbo O nome dele é limbo Nem não é o dono do jogo O molequinho chama limbo Aí Aí Qual que será o estado do brasileiro Que tem a maior população de sapos? O que que é isso aqui? X Ok Tranquilo Previsto 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 Mano, se eu conseguir lembrar de todos os puzzles mesmo assim Aí a gente vai fazer 5 minutos desse jogo Se eu não lembrar vai ser interessante Tem que ir pra ali? Não é muito longe, não é? Balança limbo Vambora Aí, moleque Ah lá O moleque sabe o que tá fazendo, velho Tem que empurrar isso aqui E aí já era Tem um caminho Tem um especial ali Eu nunca tinha visto o que eu vi Nossa Tem um negocinho ali em cima O que que será aqui, ó Easter egg Não Nossa Calma, calma Vamos lá, vamos lá Tá chovendo no jogo, mano Que isso Pum Dá-lhe 50 minutos de vídeo agora Só por causa desse momento aqui que a gente tá tendo Pegou cordinha Pegou Será que eu tenho que subir mais? Acho que deve ser isso, mano Vamos lá Vai Isso Mano, eu nunca vi isso O que que será? Caralho, troféuzão, moleque Zica demais Olha isso Não, limão Pra baixo, filho Isso, moleque Não Nossa, não quebra as pernas, por favor Vamos nessa Aí, ó Zica demais Nossa, eu lembro que essa parte aqui eu penei na primeira vez, hein Epa 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 Nem achei que era agora Vem cá Tem que fazer aqui Trequinha cair, né Aí, não caiu não Agora Agora caiu Agora caiu Vamos pular pro outro lado Ó, limbo Cê pula pequeno também, hein, velho Vamos aprender a pular, né Vem cá, vem cá, aranha Vem cá, aranha Ixi Tomou aí, ó Tomou, tomou, tomou Vambora Para aí Opa, GG, GG Ai, caceta Por essa aí Eu não estava esperando Essa aí foi pego de surpresa Não estava sabendo desse golpe aí Não me informaram Ai, quase que pega Na terceira Tem que tomar um Tem que tomar um cuidado Pô, fia Aí o hitbox do problema Do jogo Tá com um probleminha aqui, né Beleza, beleza Sai de perto, sai de perto Vai que ela tá puta Ih, ficou puta Tomou, tomou Sai de perto Que bagulho nojento, mano Nossa, que nojento Esse bicho Nossa, meu Deus do céu Tamo bem, tamo bem Ó Tamo bem, tamo bem Tamo bem, tamo bem, tamo legal Tudo dando errado Como planejado Ah lá Aí deu ruim já Aí já foi embora É isso, gente Muito obrigado pelo vídeo Foi maneiríssimo, hein Passar esse momento aqui com vocês Infelizmente vão morrer aqui É isso, família Deixa o likezinho no vídeo Nossa, pegou pelo pescoço do moleque, velho Deve ter pegado pela blusa, né Nossa, boa camiseta Tadinho Ai, realmente foi um trabalho Vamos acordar Vamos acordar Acordou O que que é isso aí, mano? É um novo personagem? Caralho, novo personagem Que pica Agora o sapo Tá nervoso aqui, ó O sapo Tá nervosado Não, não tinha tanto sapo Nesse jogo Eu não lembro de te escutar Antes Nossa, mano Eu não escutava o problema das moscas Eu tô maravilhado Com esse novo mundo De escutar Tem que calcular aqui O tanto certo Vai pular Aí Esse aqui vai cair de volta em mim, né Achei que ia cair bem mais pra frente Mano, tô no equilíbrio aqui, rapaziada Calma aí, a concentração tá mil Não, a concentração não foi tão mil assim Tava uns 800 Eu lembro que tinha uma demo de Limbo Ihhh 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 Aranhona Ai, que nojo desse bicho, velho Nossa Se julga é muito nojento Eu não gosto de aranha Nossa Para, 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 para Ai Corre, menino Ô, Limbão Vambora Vamos meter o louco Vai embora Isso aí, mano Certíssimo Será que a aranha tá vindo? Não sei se a aranha tá vindo Mas tá vindo um carro de som na minha rua Que susto Eu não lembrava disso Ih O cara lembra das coisas inconscientemente, velho É o pro player de Limbo Tá maluco Essa parte dá um medinho, né Isso aqui não tem cara Não tem cara de que é legal Essa experiência aqui Não é Não tem cara de que é algo bom Uh Quase que dava errado O que que é? Epa Epa Tudo sob controle, rapaziada Temos tudo sob controle aqui Tudo bem Tá tudo bem Tô ouvindo uns barulhos Eu não sei se é no mundo Se o mundo está acabando Ou se Ou se de repente é no jogo mesmo Ah, os caras querem me enganar Que a aranha é fake, moleque Ah, a aranha é fake, mano Ai Que isso, velho Que isso nunca aconteceu comigo Ele nunca deu essa desmaiada aqui, não Me deixa passar, mano Ih, era o amigão aqui que tava controlando, hein Ah, vamos, moleque É a aranha de baile, mano Que isso? Não dá pra pular isso aqui, não Ai, meu Deus do céu Nossa Senhora Achei que eu fosse morrer agora É outro? Será que não dá pra pular, mano? Ah, esse aqui dá pra pular Ah, tá louco Uh Uh Os caras, né, mano Acho que, oxe Vacilaram, se tivesse mandado só grandão, mano Já era Que isso? Pera, 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 pera Eu, eu, eu Esse aqui eu vou ficar devendo Esse aqui eu tô Eu não, não parece confortável Mas eu Eita O cara é bom demais do que faz, né, mano? Nossa Mano, por que você não se inscreveu no canal ainda, hein? Maneiríssimo Não, vamos embora Tchau 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 Agora já era, agora a gente Vai embora, fio Vai embora, tudo seu, tudo seu limbão Tudo seu limbão, aí, ó Ih, molecão, já era, né, aranhona É isso, rapaz E agora a gente tem que Vamos jogar pedra ali embaixo Opa, ipa Opa Golaço, molecada É isso Vai começando a avançar, essas partes aqui eu joguei bastante, né Agora vai começando a avançar Vai começando a chegar nessa parte que eu não lembro mais É sempre uma aventura Epa Ixi, tá só com a patinha Tadinha, né, mano Ela consegue mimar Tá bom, eu achei que ela não tava com essa bola toda Você vai Essa parte é meio Oxi Me dá Let go Esse aqui eu já não confesso que eu não tô lembrando muito bem, não, mano Esse aqui provavelmente tem que pegar essas caixinhas aqui, né Ah lá Tem que pegar a caixinha, eu acho Cai Ixi, maria Achei que eu já ia quebrar minhas pernas Porque agora a perna é ruim Comenta aí se você já quebrou algum membro Não, tô brincando, a gente não faz Não, se você quiser falar também Não tem Eu já desloquei meu braço uma vez No berço Olha, uns tapuruzinhos Que bonitinho Até que eu vou pular ali Eu fui afoito Acabou de morrer se foda, né Se foda Subimos Esse aqui eu já lembrei Já acabei de lembrar Já lembrei que esse aqui já passamos Quando você passa com muito problema na vida Você se lembra de como resolver eles É só colocar um corpo na frente Eu não tô falando do jogo Tô falando da vida, realmente Não Quase que eu vou junto Tadinho Pera, um desse aqui Acho que esse Não Não Então esse aqui você pisa no meio Ele é o outro Você pisa Você não pode pisar no meio Os moleque estão vindo já atrás de mim Ah, esse aqui não pisa Não pisa Esse aqui pisa Agora é só esperar E ver a morte Simples Simples Tranquilidade Walk to relaxante Achei que eu fos morrer aqui Agora deu até um O que estamos fazendo? André Me fale Eu também não sei Uh, esse aqui eu lembro que é chato, hein Porque você tem que Oxi Esse aqui é Esse aqui é um daqueles Mas eu acho que eu lembro como faz Deixa eu Agora o negócio é correr rápido aqui Vai, vai, vai Vai, vai, limbo Pega a cordinha Yes Ai Nossa, eu furei minha mão ali, né Não é possível? Ah não, não Estou caindo terra mesmo Beleza Pendura Eita Eita, bateu Nossa Nossa, já era Família Calma aí Nossa Eu fui fadado ao fracasso Eu acho É, eu acho que já era, hein Eba Quase Tá Vou pular logo a caixa E aí ele vai voltar Eu vou conseguir empurrar Eu acho, talvez É, aqui na luz Não tá no escuro Eu consigo Agora a gente vai Yes Obrigado, amiguinho Que come Valeu Tudo seu, mano Tudo graças a você, hein Velho Oi, amiguinho Oi, amiguinho Ai, corre Tá com medo Não fica com medo, não Aqui, ó Vou dar comida pra você Aí, ó Nossa Não fica com medo, não Amiguinho Calma Vou dar mais comida pra você, então Agora ele ficou preso pra sempre, velho Não Não é assim que faz, mano Será que eu vou conseguir pular dali pra cá, mano? Deixa esse aqui mais pra cá Tá muito pra direita Acho que agora vai Deixa eu ver, ó Vambora Vambora, vambora, lindo Pula, garoto Pulou bonito, hein, mano Cacete Esse aí foi maneiro Tô ouvindo sapo de novo Que nojo Eca, mano Tem uma lama Nossa, eu não lembro Real Não lembro nada Essa parte E eu acho Será que eu não lembro? Tô ouvindo sapo de novo É, eu não lembrava tanto Se nessa parte não Ah, tá, dá pra gente ficar aqui em cima Vambora, vamo nessa Tem ali já a escadinha, tudo tranquilo Sem desespero Vambora limbo, pulou É tudo seu, velho Ô limbo Tudo seu, eu vou deixar no meio Porque vai que eu tenho que pular pro outro lado, não sei Daí essa caixa não bóia, imagina A gente vai pro buraco da morte Não bóia mesmo, não Nossa, limbo Meu instinto de que a caixa não bóiava Falou mais alto na hora, mano, eu juro pra você Daru, daru, daru Limbo é um cara muito legal Eu vou deixar bem no cantinho então, mano Eu vou deixar pra Não sei o que eu faço, não sei o que vai mudar na real Vou deixar coladinho No canto aqui Tomara que não embique pro outro lado, né Pra não enganchar aqui na parede Ixi Nossa, velho Vai, pelo amor de Deus, sobe nisso aqui Nossa, não vai ter cordinha Vamos pular logo pro outro lado Vai começar a encher isso aqui do outro lado também Pula pra cá, limbo Isso mesmo Nada de jeito afinal, você tá maluco O que tá acontecendo ali? Tá enchendo já? Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo Vamos nessa, o que que tem ali? Já sei, já sei, já sei Vem bolinha, vem bolinha Vem pra cá, vem pra cá Putz, já sei Isso Mano, a minha mente lembrando De todas as coisas Muito rápido Muito rápido Estou sendo lembrado aqui de tudo Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Ok, aqui E eu acho que é sim Eu não tô lembrando Ah, isso aqui vai fazer isso aqui voar Não voar, mas vai Boiar Eu não sei se tinha que fazer o... Aê moleque, vambora É isso, não tomba Só não tombar aqui tá tudo certo Nice demais Olha isso Tem uma alavanca aqui Eu não sei se vale a pena a gente puxar logo Vou falar pra você que eu não sei o que que eu fiz Eu achei que, eu achei que eu ia O buraco ali d'água Tudo certo Ah não, de novo não De novo não, moleque Não, não, não Limbo, limbo, limbo não Limbo não Não Ai meu Deus do céu, mano Ai meu Deus do céuzinho Não, não vai pagar a mãe não Deixa a caixa aqui Vier Vai voltar Ai, 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 ai Tá fritando Ai, ai Meu Deus Meu Deus Ah Tá, tá Tá enchendo Tá bom Ah Tá enchendo Tá enchendo Tá enchendo A caixa, será? Será que a solução é a caixa? Volta Ai, ai É fritando Será que a solução é a caixa? Mas eu não consigo pegar mais a caixa Meu Deus do céu Ah Já sei Talvez Calma Ali tem negócio de Será que a água vai encher? Nossa Tá enchendo Tem uma caixa ali Beleza, beleza, beleza Tem algo vindo Se aquele negócio subir Ixi, é um cano Maneiríssimo Tá Dá pra gente Subir nele Maneiríssimo Não Caralho Nossa, velho Meu Deus Eu quase que Dei um treco aqui Tá subindo ainda a água Meu Deus Tá bom Vamos embora Tudo graças a você, hein, mano Tudo graças a você, velho Tudo isso aqui depende de você Ih Ih, velho Você não vai Era só um susto Era só um susto Era só um susto O jogo fala assim Ó Você vai achar que vai cair Aí você vai pular, né Só que aí você morre Nem ia cair É por isso que o nome do estúdio é Play Dead, mano Que eles querem o Player Dead, meu Eu vou tá saindo aqui Tem que ser na hora, né Não vai dar tempo Não deu tempo Acho que tem que ser na hora que acender, velho Acendeu e a gente vai pular, ó Nossa, esse aqui vai Nossa, deu quase tempo Pode pular Nossa, já foi tarde demais Quando acender eu vou tá andando Calma, calma Deixa, deixa, deixa Acendeu Ui Nossa Beleza Ui, não apaga? É Acho que dá pra gente pular pra lá Aparecer por aqui, não é? Dá, dá, dá Dá, dá Não tem como Ah, agora dá pra voltar E subir pro lá Procinho Maninho Eba Nossa senhora, velho Ainda bem que, né Ainda bem que a gente não foi pra baixo Ih Não, não vamos confiar, né Você tá maluco Aí Aí que tá O jogo quer que eu quebre Ah, mas aí você garoteou, né, mano Pulou errado Hum Não gosta disso Tá Que isso Opa Tá bom Morri por umas tauba Que caem em mim Ih O negocinho vai pra minha cabeça Mind games de novo, velho Ainda bem que eu já Já derrubei o negócio ali, né Se eu não tivesse derrubado, hein Ó lá, mano O cara faz as coisas mesmo sem pensar Ai, ai, ai Meu cabelo espreitando Eu tenho que saber só o que eu tenho que fazer aqui Tomara que não tenha nada que vai me matar lá do outro lado Caixinha Tudo certo Nenhum problema aqui Nenhum problema Opa Tá começando a ter uns probleminhas Aqui já é uns probleminhas Não tô curtindo muito Isso aqui já tá meio elevador Tá Puxei o elevador pra cima Não sei o que que vai fazer Vai puxar pra cima Vamos rápido Tem que pular Pulou Tudo certo Aqui eu vou devagar Não, tem que ir rápido Tem que pular de novo Vamos rápido Vamos rápido Tem um botão Eu não vou dizer se eu gosto muito bem do botão Nossa Tá Vamos devagar Vamos devagar Que isso aqui não pode cair na nossa cabeça Ai, meu Deus Tá Não Ok Tudo de vocês, velho Esse jogo aqui, ó É tudo de vocês, mano O personagem mais foda desse jogo, mano Como que ele vai pular? Ah, quando ele vier no cantinho Quase Quase É uma gangorra Tá bom Limbo É tudo seu, velho Isso aqui, ó Esse elevador aqui, velho É seu, mano Isso aqui se quiser levar pra casa Você leva, mano Que é seu, brother Tudo seu, mano E sobe mais? Ah, não Sobe não O que que essa alavanca fez? Uau Uau O que que O que temos aqui? Isso aqui tá muito na pilha pra eu pegar, né? Então eu vou pegar, mano Tava muito na posição pra eu pegar aqui Isso aqui Não sei pra quê Mas Uma hora Hum Não consigo Pegar a corda Não consigo pular na corda Tinha uma caixinha Tinha uma caixinha aqui Essa caixinha não tá aqui à toa Vocês não iam meter um louco de botar? Não, vamos botar uma caixinha pra ele achar que tem que usar, né? Não Não é assim que funciona Botou aqui Pego a caixinha Vai pra cima Vambora, filho Agora é tudo seu, mano Limbo Tudo seu Quase tudo seu Agora sim Agora sim Agora é tudo seu, velho Agora dá pra nós Aí, moleque Eu acho que eu subi demais Eu deveria não ter subido tanto Ou não também Nada importa mais Beleza? O que é isso? Putz, Brazilian Au! Beleza Esse aqui já Já vamos saber O que é Qualquer um ativa, né? Qualquer um eu vou me matar, ó Eu já fiz, já fiz Já fiz errado, já Então eu tenho que apertar aqui Dá um tempinho Apertar aqui Aí eu volto Antes que a caixa caia na minha cabeça Pega a caixa Yes Tá Agora eu não tenho como subir Dá pra subir ainda Puta merda Nem! Tá É Esse aqui realmente Vamos embora, vamos embora Por favor Vai, Limbinho Isso, garoto É tudo seu, Limbo Tudo seu, mano Eu tô falando que é dele, mano E ninguém acredita que é dele Eu tô falando Tamo nessa Eu vi um bicho muito grande Correndo aqui Eu vi um negócio correndo aqui Eu não tinha reparado Nisso aqui antes Tá escuro O que que Mano, eu nunca vim Pesou o lugar antes Que porra é essa É mais um Cara, é muito bom, velho Vambora Tem agora uma vela Tem, será que eu vou pegar Não dá pra pegar agora, né Eu nunca tinha visto isso, mano De verdade Nunca tinha visto isso aqui Que bizarro Que louco esse lugar Será que eu vou vir pra cá depois? Que maluco, mano Não tem nada que eu consiga interagir Que bom que a gente pegou Mais um troféu, né Patinamos, hein Beleza Tem um bizurão Oi, amigo Você mata? Eu não lembro de você Eu vou andar devagarzinho Então Pra não atrapalhar você Ah, eu acho que eu tenho que pegar Nas patinhas dele Ai, não mata não Ele Que fofo Ai, que fofinho Peguei Isso Solta Solta limbo Solta limbo, caralho Solta, mano Tá bom, velho Olha o que você fez Opa Calma aí 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 Eu tô indo nesse chininho daqui. Ah, moleque, aqui é a rampona. Vamos ter que rampar o agulho. Aí, ó. Não, 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 Limbo. Bota bem pra lá. Isso. Aí, nós rampa. Putz. Saquei. Pegar a ca... Saquei. Agora eu saquei tudo. Eu não esperava por essa. Calma. Vai voltar de novo. Você está assistindo ao mais pica dos jogos de puzzle. Ok. Ele desviou. Essa caixa não está aí sem motivo, né? Não foi só pra isso. Eu tenho que descer essa caixa aqui, né? Eu sabia que eu tinha que fazer isso, na verdade. Mas aí, como que é? É seguro. Dá pra passar por ali? Não dá? Não tem nada que vai me impedir de me matar aqui. Dá pra descer por aqui, eu acho. Não tem problema. É, não. Está safe, mano. Olha aí a galera. Meteu medo pra nada, né? Era só mais uma caixinha agora, hein? Onde que tem mais... Será que tem como a gente levar alguma caixinha lá do outro lado pra cá? Deve ser isso. É, tem aquela outra caixa, não tem? Que a gente usou pra ligar o negócio. É isso mesmo, Brasilian. Olha aqui. Olha ela aqui. Tchau. Tchau. O cara é muito bom o que faz, né, velho? E agora? Opa. Não, não, não. Volta aqui. Volta. Volta aqui. A gente vai balangar. Só balançar. Balança. Balança muito. E aí, na hora que estiver pro nosso ladinho... Corre e pula e pega. Eu confio. Nossa senhora, eu confiei mesmo. Eu confiei na física e em todas as pessoas que estudaram ela. Isso aqui faz o quê? O que é isso aqui que tá fazendo? O que é isso aqui? E agora? Oh. Ixi. Tá. Ok. Tá girando? Tá girando? Acho que isso aqui vai cair. Isso aqui é uma porta. É melhor passar logo antes que... Que comece a cair. Meu Deus do céu. Segura, limbo. Eu não quero ir pro lado escuro. Eu não quero ir pro lado escuro. Aqui tem um botão. Que eu não sei o que faz. Abriu a porta. Fecha logo. Tá bom. Não consigo pegar o botão. O que é isso aqui? Magnetismo. Tá. Ele vai grudar a caixa. Tá bom. Já saquei. Tá. Ok. Já saquei. Ou não, na real. Calma aí. Deixa eu pensar. Esse aqui eu não lembro. Faz muito tempo. Esse aqui faz tempo. Peguei, rapaziada. Ó. A sinapse foi... A sinapse foi feita na minha cabeça. Tá. Eu tenho que... Eu tenho que deixar ela num ponto médio. Entre... Que eu consigo subir ali. E consigo subir na escala também. Tá mais ou menos aqui. Mais um pouquinho. Aqui. Bom. Então eu consigo subir nos dois. Eu acho. Ó. Consigo vir pra escada. Consigo. Consigo ir pra lá. Consigo. Beleza. É isso. Matamos a sinapse. Quando a sinapse faz, mano. Não tem mais o que fazer. Você já tá... Já foi feito o pensamento na sua cabeça. Olha aí, velho. Quando o cara usa o cérebro, né? É a coisa mais gostosa que tem de fazer na vida. É usar o cérebro. Tranquilo, tranquilo. A caixa não era pra tá aqui. Não era mais pra tá aqui essa caixa. Não tem como desfazer não aqui a engrenagem. Desfaz a engrenagem, limbo. Limbo. A engrenagem, limbo. Nossa, fodeu, velho. Nossa. Sobe. Pegou. Pega. Pegou. 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 Tudo seguro. Eu vou ter que soltar ali bem pra em cima da caixa. Vai. Isso. Não desce, moleque. Você tá maluco, velho? Isso. Bora. Tá, posso soltar? Eu vou soltar ali na parede, porque aí na minha impressão ele vai bater na parede, vai deslizar. Se eu soltar aqui ele pode... Ó. O carro desliza. Maneiríssimo. Isso aqui vai gerar essa bola vai cair em cima de mim. Isso aqui eu já tô ligado. Se não for a bola, é essa caixa que vai me matar. Tem que ser antes. Tem que ser antes da porta fechar, mano. Nossa, já era. Tem que ser antes mesmo? É isso mesmo, cara? O que que eu faço é meter esse louco mesmo de... Tá meio sem som aqui. Ah, borboleta. Borboletinha. Que bonito. Ah, bonitinho, borboleta. Bacana. Olha a natureza de novo. Oi? Oi? Ah, não. Não, não. Não. Não, limbo. Limbo não se atre... O que é isso? Não tem mais lugar bonito. Não tem mais lugar bonito. Ai, minha mão. Ups. Nice. Tudo seu, hein, mano? Mano, esse jogo é dessa molecada aqui, ó. Essa molecada é a molecada... É esse jogo... O jogo é deles, mano. Beleza. Tenho que andar um pouquinho pra trás só pra poder ficar aqui, não. No tempo deles, né? Porque o jogo é deles, inclusive. Tudo de vocês, mano. Mano, é tudo de vocês. De verdade. Isso aqui é tudo de vocês, mano. O cara, quando ele é bom mesmo no que ele faz, né? É muito legal. É um vídeo de um cara que joga muito bem. Mais uma trofeulada. Trofada, ó. Nossa, vê. Você tá maluco. Você tá maluco. O que eu fiz aqui? Já não sei mais o que eu tô fazendo. Beleza. Tranquilo. 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 Total. Tranquilo. Peguei. Tá, peguei. Já peguei. Já peguei. A sinapse já... Já tá aqui, já. Não deu pra pegar. O cara é bom. O cara é muito bom. O que faz, velho? Olha aqui, ó. Ai, se paga, se paga. É isso. Esse aqui eu lembro. Os puzzles que eu mais morri é os que eu mais lembro. Tá ligado? Os puzzles que eu mais morri... Nossa, esses aqui é o que eu lembro mais, ó. Eu tinha que... De ter botado o carro ali. Agora é só ir pro abraço. Vambora, família. Agora é só pegar o trenzinho. Trenzinho bacana. Tá ficando escuro. Não gosto muito de escuro. Hum, tá ficando bem escuro, na verdade. Tá só luz neba. Não gosto, não. Eu subo ou não subo? Vou subir, se foda. E eu subi, mano. Por que eu fiz essa besteira? Podia não ter subido, né? Ah, mano. Ah, tomei no cu. Olha lá. Não vou subir da próxima vez. Não vou subir. Não subi. Ah, eu vou subir, porque senão... Não! Ah lá, quase, velho. Mano, é negócio de subir. Nossa, tem que ser rápido aqui. Tá. Nossa, para. 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 Você tá brincando aqui ali, elétrico. Ah, velho. Vai ter que... Ah, mano. Que porra, cara. Ah lá, eu corri. É, vai ser assim, ó. Vai ser, não empurra. É, assim mesmo. Vai, menino. Anda logo. Isso? O que eu fiz? Não, 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 não. O que eu fiz? Puta merda, o que eu fiz, velho? Ah, eu caí no buraco da bola. Cadê a luz? Vou mandar aqui os caminhos. Meu Deus do céu. Onde que eu tô indo? Tem um negócio aqui em cima. Tem uma escada. Tem uma escada. Tem uma escada. Eu tenho que pular na escada. Puta, fodeu. Nossa, aí você me... Ah, vem, vem cair a bola. Ah, a bola caindo. Cai logo, cai logo. Vai. Acaba comigo. Isso, beleza. Pula. Pegou, 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 pegou. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Mas a bola vai vir pra cá ainda. Ali é elétrico. Tem que pular daqui pra ali. Beleza. Tem que pular. Não, tem outro lugar aqui, mas ali é elétrico também. O que que é mais elétrico? Luz. Caiu uma caixa. Temos uma caixa. Trofézinho. Nice demais. E aí? Pra onde que... Vamos. Ai, nossa, não era pra ter vindo pra cá, na real. Podia vir pra cá. E eu aqui me fazendo de bobo. A caixa é pra isso, então. A caixa é pra evitar o choque. Olha só. Hum, lasers. Não gosto. Ih. Será que mata insta? Vamos testar. Tá, não é insta. Tem um delay. Não, vamos pegar a caixinha de volta, então. Tem um delayzinho. Dá pra... Dá pra dar uma segurada. Cadê a caixinha? Dá pra trazer pra cá? Ah, não dá. Tá preso. Putz. E aí? Achei que tinha destruído esse aqui. Ah, tá pegando... Tá pegando fumaça. Ih. Ah, vai destruir. Vai destruir. Vamos provocar aqui. Yes! Quebrou. Beleza. Bom. Foi legal esse video, gente. Hum. Caixas. Um. Quebrou. Vamos. Um. 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 E aí Acho que eu sei, vamos ver se eu consigo Acho que é assim Que aí eu fico em cima da caixa e vai subir É isso Ah lá, é isso mesmo O cara é muito bom Eita, agora vai ser só elevador Achei que ia ser mais de gravidade Tá, vamos nessa Elevadorzinho Vambora Facinho, facinho, facinho Esse aqui, para queira descer o elevador de novo Já sei Eu nem lembro, mas eu sei Nossa, o cara é gênio demais Caixa, aguenta firme, mano Tudo seu, caixa Tudo seu Aqui é outra caixa que eu precisava Para o moleque Uma pena que ela está presa aqui Né, desse lado aqui Bacaníssima Na real, quando eu inventei a gravidade Vai ficar tudo certo Eu espero Opa, foi sem querer essa É isso Grande Bem grande E se eu desligar isso aqui Ainda fica Porque está grudado Tá, entendi Entendi a lógica Isso aqui desce Vou dar para subir Não dá para subir Acho que eu resolvi o problema Era só Mexer com cautela Que aí eu ficava em cima Eu ficava embaixo Problema resolvido Com o dom Com a tranquilidade Não é mesmo Ah, já saquei Na hora que ele estiver Vindo Aí eu Esse jogo tem muito disso Na real Muitas coisas Tem que fazer Antes delas Acontecerem De fato Eba Ok Bacana Bacana Vamos 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 seguir nosso caminho Ai meu Ai meu Pulou Pegamos Pegamos Olha lá Moleque Esse o timing Do negócio Isso aqui faz o que? Vamos para cá Oi caixa Oi caixa E a caixa Está vindo Ah, eu tenho que Vou morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Não Nossa Essa foi Muito Quase Nice Pra caralho Beleza Agora é só esperar Agora é só esperar Só esperar Aí já era Sobe Sobe GG Nice Conseguimos Aqui a gente vai Nossa Esmaga Eu velho Ai meu Deus Meu Deus O timing Mano Nossa Vambora Beleza Foi maneiro Esse foi Legal Esse foi Legal Agora Eba Acho que agora vai Vou ficar Desse lado Aqui Mano Calculou Pensou Vai ser agora Ainda não Tá Não deu tempo Caralho Que horrível Tá Volta Aperta Vambora 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 A perninha dele para cima. E terminamos assim. Limbo. Este jogo incrível. Espero que muitos tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quiser se inscrever no canal para ver. Se você já não me conhecia antes, é o primeiro vídeo que você está vendo. Se você gostou e quiser que eu faça de Inside ou de outro jogo também. Aí você fala, faz mais assim mesmo, é maneiro. Aí eu faço mais. Se você não gostou também e assistiu até aqui, aí tudo bem também. Não tem como agradar todo mundo. Então obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.